Eu gosto do mentiroso que mete por amor à arte. Eu escuto o que poucos escuto. Sei de coisas que pouca gente sabe. É sobre seu pai. Ele tem medo de morrer. O único problema é que ele já morreu há mais de 30 anos. Mais no mais, ó. O que morreu há mais de 30 anos foi o marido da sua mãe. Seu pai tá vivo. Do universo do mestre Ariano Suassuna. Qual o Mendoza? É ele. Eu não acredito. Vocês estão me confundindo. Eu não sou essa pessoa que vocês estão falando. Paulo Mendonça. É, eu sou Helder Flores. Quase não reconheci o seu mais magro. Prazer, Paulo Mendonça. Sou uma grande conhecedora sua. É o que toda fã diz. Quatro histórias baseadas em fatos surreais. Respeitável público! Que vão dar asas pra sua imaginação. Ele não para de falar que tem pomba dentro do ouvido. Se tem pomba dentro do meu ouvido, eu posso voar. Acredita que o homem botou o pé na lua, mas acredita em vidente. Por que você mentiu? Mãe mente para filho toda hora. Também não vai pra tanto, né? Você tem filhos? Eu sou muito nova, né? Não tenho filho, mas com certeza já fui à Disney, né? Também nunca fui? Não? Esperei. Que curioso. É só pensar um pouquinho antes de falar. Dizem que a mentira tem perna curta. Você tá insinuando alguma coisa? Não, tá sacanagem. Se isso é verdade, a bichinha corre rápido, viu? Me confraternização, pô. Putz. Fiquei esperando a noite todinha. Eu fui assaltado? Aqui na comunidade? Tem que denunciar mesmo. Já falei até com o chefia. Querendo levar uma ideia contigo. Tu lembra da cara do vagabundo? Alto, baixo. Amigo bom, não te abandone roubado. Às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade. O que que eu falei pra vocês dois é sobre mentira! Minha vida é boa contestada e eu gosto de contar histórias. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? O alto da boa mentira. Rapaz, que história boa. Ó, é muito bem contada, viu? Amigo bom. Amigo bom. É muito bem contada, viu?